Bom dia, boa tarde, boa noite, especuladores, inscreva no meu canal YouTube oficial daquele like, aquele joinha, inscreva no canal, aperta a notificação, o tema é de carnaval ainda e também de escola de pova, o segundo capítulo. Aí, recebi a minha nota, eu fiquei em comparação, como assim eu fiquei em comparação? Todo mundo baixava, todo mundo baixava e ficava em comparação, a minha enxona secava, velho, dez enxona, dez enxona, eu puto de água, não, minha brincadeira não, velho, eu chovendo, caiu um torolho de chuva, aí eu chovou como esse canete? É, chovendo, hein? Chovendo, a moça me dizia, é, é assim mesmo, inocente, inocente o que? O senhor te dou direito, eu não sabia escrever o A, escrever o B, ela te dava um negócio lá, te dava boacha, papagaio, eu disse, como escreve o papagaio, hein, como escreve? Puxona, cobi, tá difícil, poxa, ela te dou uma palavra, poxa, ela te dou assim, papabelelele, papabelelele, assim, assim, pro professor, acabei de copiar, não, poxona, você tá dizendo que não é difícil, poxa, você tá dizendo que é minha cara, poxona, eu tô aqui com paração, Eu só vou é bovadeano. É bovadeano. Você quer me tirar onda de mochona? Inscreva no meu canal, mochona. Você está no meu canal, mochona, dizendo. Estou na onda de árvore. Você está com balançada? Você quer bová? É bová, não. Quero estudar. Se você quiser bová, eu... Se quiser bová, eu envolve. Eu venho estudar. A bová, eu só faço uma linha. Uma linha, dez linhas é cheio. Por dia, dez é cheio. Você manda todo o aluno. Faz certo. É bová, eu só dez bul. Dez bul. Não é bul. Um ano só bagunçando. Aí depois que chega no colégio, no final do ano quer ser quieto. Fazer trabalho, fazer aquilo. Aí eu... Eu achei todo mundo arrumado, recebendo a nota. E eu, cara, se revolvando. Funcionando. Eu segui na minha vida. Com a minha moral, ó. De canal, pô. Fica chamando eu de pato Tony no colégio. O meu apelido era pato Tony. Pô, onde cacete aqui é, velho, pô. Ah, velho, pô. Olha o velho, pô. Olha o outro colégio. O que é isso? É maluquelasse pra falar isso, velho. Era maluquelasse mesmo, velho. Só eu mesmo que aprendia. Inscreva no meu canal. Tem aquele link. Aquele sorrinha. Inscreva naquele canal. Quem gostou. Divulgue esse vídeo aí. Máquio pro seu amigo. Máquio pro seu colega. Máquio! 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 Inscreva no canal, rapaz! Inscreva! Inscreva no canal! Chega! Amém! Não!